Olá, boa noite para você que está ligado na TV Aparecida, está começando mais um Aparecida Debate, o programa que traz os principais assuntos que são notícia no Brasil e no mundo para te informar e ajudar você a formar a sua opinião. Frustração, substantivo feminino do latim frustrátil. Para o dicionário, seu significado é ato ou efeito de se frustrar, decepção, falha, estado ou condição de um indivíduo que se vê impedido de atingir a satisfação. De uma forma ainda mais clara, um sentimento negativo que atinge boa parte da população nos tempos atuais. É por isso que o Aparecida Debate de hoje fala sobre ela, a temida e inevitável frustração. Algo tão comum na vida de todo mundo que é até difícil mensurar o quanto ela afeta a população. Quando se fala de mercado de trabalho, por exemplo, tem pesquisas que apontam que 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com o que fazem. Um número tão alto assim desanima, né? Mas calma, será que as frustrações só têm efeitos negativos em nós? Como aprender a ressignificar as que vamos colecionando pela vida? Para me ajudar a corresponder com as suas expectativas e não te deixar frustrado, participam conosco o Padre Pedro Cunha, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Santa Cabeça em Cachoeira Paulista e também apresentador do programa Coração Restaurado, exibido todas as quintas-feiras aqui na TV Aparecida. Também a nossa convidada, Graça Maria Ramos de Oliveira, psicóloga Supervisora do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia da Universidade de São Paulo. Ela ainda atua junto ao projeto de esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do Hospital da USP. Padre, Graça, primeiro, obrigado por participarem, por aceitarem o nosso convite, viu? Uma boa noite. Para a gente começar essa nossa conversa, acho que é importante a gente tentar entender o que é uma frustração. E, padre, eu tenho uma sensação de que parece que hoje em dia está todo mundo um pouco frustrado em algum momento, é isso mesmo? Eu acho que é inevitável, não é? Por quê? Porque a gente se frustra sempre. A gente não é perfeito, a gente não tem o comando sobre a vida dos outros, nem sobre a realidade na qual a gente está inserido. Por quê? O que é frustrar-se? É eu não ter a condição de ser atendido, por exemplo, numa determinada expectativa com relação, por exemplo, ou a uma opinião minha, a um projeto meu, a uma iniciativa minha, ou a um desejo meu, a um relacionamento e etc. Então, quando aquilo não sai do jeito que eu gostaria, eu me frustro, né? E não tem como viver sem frustração. Mas o grande problema é quando, de fato, a vida da gente se torna uma grande frustração. Quando a gente não consegue atingir os nossos desejos, os nossos objetivos mínimos para poder viver, para poder existir e para podermos estar aí no mundo de uma maneira mais harmônica. Mas eu acho que se frustrar não tem jeito de escapar disso não, viu? Ainda mais nos dias de hoje, com tudo tão rápido, tão dinâmico, não tem como a gente corresponder a tudo isso sem uma certa frustração, né? Daqui a pouquinho, padre, inclusive eu quero comentar um pouco desses desafios nos dias de hoje, mas agora queria passar a palavra para a graça também. É isso mesmo, graça? Quer dizer, a frustração, ela faz parte, né? Ela nos acompanha desde os primórdios da humanidade mesmo? Ou ela é algo só desse nosso contexto, dessa geração em que a gente está agora? Não, eu concordo, compadre. A frustração, ela faz parte, né? É um sentimento que faz parte do desenvolvimento humano, né? Então todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos passar por isso, né? Nós vamos nos frustrar em alguma medida. A questão maior é o quanto que a gente vai ficar exposto a isso. Então uma pessoa que está constantemente, né? Exposta a esse sentimento, né? É um sentimento que pode causar e que causa sempre uma grande irritabilidade ou raiva quando a gente não consegue realizar alguma coisa, quando a gente se propõe a algo, né? Então se a gente se expõe o tempo todo a isso, essa é a grande questão, né? Então isso acaba desenvolvendo aí uma resposta alta do organismo, um estresse aí mais elevado, que pode causar tanto danos físicos, né? Por exemplo, a pessoa com a tendência a uma pressão alta, ela pode vir a desenvolver um quadro mais agudo e danos da ordem de saúde mental, né? Então ela pode ter questões relacionadas ao sono, ela pode começar a ter uma grande perda da confiança dela, né? Ela pode até começar a apresentar comportamentos mais agressivos e num fator aí mais grave, né? Ela pode até desenvolver comportamentos que a gente chama de, digamos, mais patológicos, como uso de drogas, uso de bebida alcoólica para amenizar esse sentimento aí bem difícil de lidar no dia a dia. É, Graça, eu queria perguntar para você justamente sobre isso, né? Você falou aí alguns exemplos de situações pelas quais uma pessoa com muitas frustrações pode acabar passando, desencadeando outros problemas. Eu queria que você explicasse como é que esse tipo de insatisfação, né? Como é que a frustração age no cérebro da pessoa e por que ela pode causar estragos tão grandes? A frustração, ela vai te causar, né? Acho que ela vai te levar a ter expectativas ou ter, por exemplo, quando você coloca metas muito difíceis de alcançar, né? Então você pode ter esse comportamento quando ele não é positivo, né? Quando essa resposta não vem de uma maneira que você gostaria, isso pode te levar constantemente a um aprendizado, né? De que você sempre vai ter, né? Sempre você vai ter uma resposta ruim, né? De que o ambiente sempre vai ter algo negativo para você. Então isso vai te levar a uma perda da confiança, né? Então é como se você tivesse uma aprendizagem, né? Ao longo do tempo, e como eu falei, quanto mais você é exposto a situações como essa, quanto mais o ambiente lida, né? Você lida com o ambiente de uma maneira, né? Onde você tem essa negatividade, né? Mais você vai ter esse comportamento de perda, né? Da confiança. E eu acho que outro ponto legal da gente abordar, para quem está em casa, é a diferença entre frustração e algumas outras sensações, alguns outros sentimentos que a gente pode ter ao longo da nossa vida, em diferentes fases. Padre, eu queria que o senhor explicasse para a gente, na opinião do senhor, frustração e infelicidade são a mesma coisa? Uma pessoa frustrada necessariamente é uma pessoa infeliz? Eu acho que a felicidade está ligada ao prazer, né? Ao gosto, à alegria. Uma pessoa frustrada também é afetada desse modo. Por quê? Digamos que eu tivesse, por esse programa aqui que nós estamos fazendo, uma série de expectativas que eu coloquei, então nós vamos fazer isso e vamos fazer aqui no outro, aqui no outro, etc. Chega na hora, as coisas não funcionam, não dão certo, é de outro modo, etc. Eu me frustro com isso. Por quê? Porque eu coloquei uma expectativa X. Isso me causará felicidade? Claro que não. Eu acho que uma pessoa frustrada viver feliz é muito difícil, porque são duas realidades que, de algum modo, uma pode, inclusive, gerar outra. Agora, no segmento do que foi dito aí, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos hoje é que a gente está perdendo criatividade, né? Então, na hora que eu me frustro com algo, ao invés de eu ser criativo para poder superar aquela frustração e até tirar proveito daquilo que não foi conseguido, eu caio. Por quê? Porque hoje em dia, muita gente deseja coisas prontas, finalizadas, acabadas. E a vida não é pronta, a vida não é finalizada, a vida não é acabada. A vida é uma caixinha de surpresa a cada segundo. E a gente tem que ser criativo a cada segundo para que aquilo que a gente projeta, deseja, que quando não acontecer, a gente, ao invés de se frustrar pura e simplesmente, a gente utiliza isso para criar novas possibilidades. E isso vai trazer sentido de vida e aí sim, isso pode trazer alegria, pode trazer felicidade, sentimento de conquista e etc. Mas veja, não quer dizer que eu não me frustrei. Eu me frustrei, né? Mas eu consegui superar essa frustração e até, quem sabe, gerar um pouco de satisfação e alegria. Agora, o processo de frustração e o processo de felicidade, estes dois, eu acho que eles caminham em coisas antagônicas. É muito difícil eu estar frustrado e estar feliz. E acho que também é muito difícil você estar feliz e estando frustrado. Graça em atendimentos clínicos, na experiência, até dos estudos que vocês fazem, você acaba tendo essa mesma percepção que o padre? Normalmente, esses sentimentos, a angústia, a ansiedade, a frustração, a infelicidade, acabam caminhando juntos, na maioria dos casos? Então, eu acho que a gente tem que entender que frustração, na medida que a gente está falando aqui, é um sentimento que causa um desconforto, um mal-estar. O que a gente vai fazer com esse sentimento, ou com esse desconforto, acho que é essa que faz a diferença, né? Então, nós vemos, assim, muitas pessoas, elas conseguem ter uma capacidade de se reestruturar, mesmo em situações muito difíceis. Então, a gente viu muito agora, né, durante esse processo todo aí da pandemia, né, muitas pessoas que se reinventaram com muitas dificuldades, né? Elas, enfim, pessoas que não tiveram a possibilidade de trabalhar no que já haviam trabalhado, que estavam trabalhando. Então, elas têm uma possibilidade de criar, né? Enfim, eu acho que talvez eu entenda que a criatividade, ela pode, sim, surgir de momentos onde a pessoa se vê limitada. Claro, isso vai depender também muito do histórico individual de cada pessoa, né? A gente tem que entender que se fala muito hoje em dia na capacidade de resiliência, né? Criar resiliência. A gente tem que entender que as pessoas, a resiliência para cada pessoa, ela pode ser um processo diferente. tem muito a ver com a própria história dela, como ela foi aprendendo, né? Como ela foi se desenvolvendo, qual o meio que, enfim, né, qual o meio de onde ela vem, né? Como é que ela foi lidando com, enfim, com as dificuldades ou com as frustrações. Então, um momento como esse, por exemplo, da pandemia, a gente viu muitas pessoas se reventando, se criando, né? Criando novas oportunidades e transformando isso que a gente, né, entende aí como estresse ou como processo aí que desencadeou muitos, né, como tem sido colocado, né? Muita ansiedade aí na população de uma maneira geral, mas a gente tem que entender que o estresse não necessariamente ele precisa só ser negativo, né? Ele tem um tanto de estresse que ele pode fazer a pessoa se movimentar, pode fazer a pessoa, né, buscar, enfim, né, formas criativas de lidar com essa situação difícil. Eu acho que a questão é quando o estresse vem e se instaura de uma maneira muito ruim, muito negativa, o que a gente chama de distress, né, na literatura, né, onde a pessoa, ela pode muitas vezes até aparentar que ela está lidando com a situação, mas aquilo sendo exposto a uma situação difícil por um longo tempo, ela pode se enviar a ter um problema mais complexo, tanto de ordem física como de ordem de saúde mental. E Graça, dentro desses casos, quais são normalmente as áreas em que vocês mais percebem esse tipo de insatisfação, esse sentimento, essa carga negativa das pessoas? Normalmente está atrelado ao trabalho, a questões financeiras, a família, um pouco de tudo, qual que é a sua percepção? Eu acho que nesse momento, eu posso até falar da nossa experiência, né, no Instituto de Psiquiatria, onde eu trabalho, nesse momento da, principalmente nos primeiros meses, né, que foi instaurado, né, a situação de pandemia aqui no Brasil, a gente fez alguns atendimentos e a gente acompanhou os funcionários, né, do Complexo HC. E o que a gente viu é um impacto muitas vezes muito grande, né, no trabalho mesmo. Então, de pessoas que começaram a desempenhar, né, o trabalho de uma forma, digamos, diferente do que elas estavam habituadas, né, a fazer. E, claro, não tem como não dizer que isso acaba transpassando também para a vida da pessoa. Então, é algo que atinge globalmente, né, diferente, por exemplo, de uma situação de burnout, onde você tem o impacto, é muito maior só, e ali no local de trabalho, quando você tem um quadro, né, onde a pessoa tem uma ansiedade, que a gente considera, né, uma ansiedade mais generalizada, isso acaba impactando de uma maneira maior e acaba englobando todos os aspectos da vida da pessoa. E, padre, o senhor percebe, por exemplo, como nesse exemplo que a Graça falou, a gente tem alguns dados, nós demos, inclusive, no começo do programa, dados, por exemplo, que mostram que 90% dos brasileiros hoje, né, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, se consideram, se dizem insatisfeitos com o que fazem, com a carreira que tem, ou com o cargo, com a função que ocupam. Isso aí acaba impactando naqueles outros pontos da vida, uma pessoa frustrada com o trabalho pode acabar descarregando isso e criando frustrações dentro de casa, com a família, na relação com os amigos. Olha, eu, a minha área de formação também, na especialização, é a área de recursos humanos. Muitos anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente estudava recursos humanos, havia uma figura interessantíssima, que hoje a gente não tem nem como pensar nisso, mas que era a tal da figura da árvorezinha, que quando você saía de casa, você pendurava na árvore da frente de casa tudo aquilo que dizia respeito à família, para não levar para o trabalho. E quando voltava do trabalho, pendurava naquela árvore tudo aquilo que dizia respeito ao trabalho, para não levar para a família. Nós entendemos rapidamente que isto é absolutamente impossível. Por quê? Porque o ser humano é uma pessoa só. Quem trabalha, quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, quem é o que for, é uma pessoa só. Então não tem como uma mãe sair de casa, deixar um filho doente e ir para o trabalho e se esquecer desse filho doente. Do mesmo modo como não tem como ter um grande problema dentro do trabalho e esta mãe chegar em casa simplesmente desligar daquilo, como se aquilo não lhe fosse afetar. Então penso que tanto as questões de trabalho como as questões relacionais, de fato, são grandes responsáveis por estresse, por frustração e por uma série de coisas. Por quê? Porque são as relações humanas e aí podem ser familiares, podem ser no trabalho, podem ser na convivência social, são as relações humanas que mais frustram a vida da gente. Olha, eu já conheci inúmeras pessoas que dizem assim, eu não ganho muito bem no meu trabalho, o meu trabalho não é lá aquelas coisas que eu gostaria, mas eu não largo o meu trabalho por conta das pessoas que estão lá, que são pessoas que eu amo muito e que eu gosto muito de trabalhar. E tem o inverso disso. Tem gente que ganha muito bem, faz um trabalho maravilhoso e diz, eu não vejo a hora de sair daquele emprego, porque eu não aguento aquelas pessoas. Então acho que as relações humanas também definem muito o nosso sentido de satisfação, o nosso sentido de frustração, o nosso sentido de estresse, o nosso sentido de nos sentirmos bem ou mal em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Graça, a gente foi para esse intervalo falando um pouquinho dessa relação da frustração com o mercado de trabalho, né? Queria também um comentário seu sobre essa percepção através dos trabalhos que vocês fazem, principalmente pelo fato de agora na pandemia, né? Todas as interrupções econômicas terem impactado muito no mercado de trabalho. Já haviam perspectivas de que pelo menos 22% das pessoas acabam se sentindo mais cansadas no trabalho por causa da frustração. Você acha que após a pandemia, então, esse cenário em relação ao trabalho, ao emprego e a relação das pessoas com eles deve ser ainda mais afetado? É, eu acho que sim, né? Eu acho que as pessoas nesse momento da pandemia, né? A gente tem que entender que a gente está nesse momento é atípico, né? É muito diferente do que se a gente estivesse num cenário onde isso não estivesse acontecendo e existe uma sobrecarga muito grande. se não é física, né? Por exemplo, existem algumas profissões, né? Principalmente as que lidaram diretamente, né? Com o atendimento ao COVID e eu não falo só da área da saúde, a gente também tem outras áreas, né? De serviços básicos que também ficaram de uma certa maneira expostos, né? E isso traz uma sobrecarga na medida em que você acaba trabalhando com o risco, né? E a gente sabe como foi lá no começo, né? Todas as incertezas, e não eram só nossas, né? Eram incertezas mundiais, né? Do que que, com o que que a gente estava lidando, o que que viria, né? Enfim, né? Então, várias coisas que causam danos muito grandes, né? Na saúde mental das pessoas e isso acaba por aumentar, então, o grau de ansiedade, o grau de exposição aí a eventos estressores, né? Como, por exemplo, a gente está, nós estamos aí num país onde muita, a maior, grande maioria das pessoas precisa do serviço de locomoção pública, né? E a gente sabe o quanto algumas pessoas não puderam, né? Não era nem uma questão de opção, elas não puderam ficar em casa, né? Então, você tem aí pessoas que foram expostas, ficaram muito, muito, né? Voltadas para esses cuidados, né? Para esses medos que geraram aí no começo, eu digo que agora, eu acho que não necessariamente que a gente esteja numa situação tão mais tranquila, mas digamos que é uma situação mais conhecida, que é outro ponto, né? Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que a gente enfrenta pela primeira vez, sempre causa, sempre causa, né? Uma, digamos, um sentimento aí de insegurança, né? De medo, né? Isso são reações comuns, né? E algumas pessoas, isso, a dimensão é muito relativa para cada pessoa, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de lidar com o que é novo e a gente viveu com coisas muito novas, né? Então, as relações de trabalho, eu acho que elas vão, digamos, né? Sofrer esse impacto, né? Da saúde mental e, por outro lado, a gente também tem que pensar nessas pessoas, né? Eu tenho muitos pacientes que estão praticamente no serviço remoto, né? Desde o início da pandemia, de pessoas que praticamente só saem para fazer coisas básicas de ir no mercado e a gente vê que as relações de trabalho, elas também estão modificadas, eu não posso te dizer como isso vai ficar depois que encerrar esse período da pandemia, mas eu posso dizer agora que as pessoas estão até, muitas vezes, mais cansadas do que elas estavam, por exemplo, anteriormente, quando elas tinham que sair para um lugar físico, por quê? Muitas vezes o trabalho, ele invade o espaço privado, né? Eu vejo pessoas que, às vezes, não conseguem fazer um horário, aquele horário padrão, onde você, então, você encerra lá seu expediente, você sai, você vai pegar o ônibus, enfim, seu carro vai embora, não a ser estar dentro da sua casa e, às vezes, essa dificuldade dessas pessoas de fazer esse encerramento, né? E a própria empresa também, né? De não, digamos, não colocar o limite, né? Nesses horários de trabalho, então, acho que isso são coisas aí que a gente ainda está vivendo e que a gente vai ter um impacto muito grande, né? Na saúde das pessoas daqui para frente. Padre, queria que o senhor comentasse sobre esse momento da pandemia, a percepção do senhor também. Eu gostaria muito pelo seguinte, eu acho que nessa perspectiva que nós estamos vivendo hoje de um tempo de pandemia, tem algumas coisas. A primeira é que, no começo da pandemia, tudo era extremamente novo. Então, a gente viveu um tempo de estresse muito profundo, mas era um tempo que todos nós achávamos que passaria logo, né? Esse passaria logo, poderia, por exemplo, no máximo, talvez, ser seis meses. E aí, as coisas se acalmariam. De repente, isso já foi para mais de um ano e não sabemos exatamente até quando vai. Então, o que aconteceu? Hoje, não tem mais novidade. Hoje, a gente tem uma vida de cansaço no home office, muito profunda, porque, primeiro, a gente realmente trabalha muito mais no home office do que a gente trabalha dentro da empresa. Isso é fato, né? Agora, qual é o problema do trabalho do home office e a nossa frustração e tudo mais? É porque nós não mudamos de ambiente. Veja, a mudança de ambiente é ótima para oxigenar nosso cérebro. Então, se eu vou para o serviço, então, eu tenho o carro que eu vou tomar, o transporte, o ônibus, seja o que for. Eu tenho as pessoas, quando eu chego lá, que eu vou encontrar aqui, aqui, acolá, e hoje elas estão de um jeito, amanhã estão de outro, nada é do mesmo modo. Quando eu estou em home office, nada disso acontece. Eu acordo, trabalho e durmo no mesmo ambiente, no mesmo local, do mesmo jeito, e as coisas, então, permanecem sempre iguais. Por quê? Porque não há modificações, não há intervenções, não há muito o que se fazer. Então, isso eu acho que causa um estresse muito profundo. E isso sem contar o ingrediente que eu acho horrível, que é um ingrediente de a gente ter, de repente, encontrado dentro das nossas casas uma surpresa, porque muita gente achou que o seu problema era não ter contato com os seus familiares, por causa do trabalho. Daí veio o home office, e essa pessoa passou a ter um enorme contato com as pessoas dentro de sua casa. Aí a decepção foi grande. Por quê? Porque a gente descobriu que as pessoas que convivem conosco, talvez a gente não as conhecesse tanto quanto a gente achava que conhecia. E depois a convivência diária, cotidiana, 24 horas por dia, sem sair, ficando ali o tempo todo, para muita gente ficou insuportável. E aí teve que aquilo que era um suporte para o trabalho, que era a vida familiar, sumiu, desapareceu. Então, o próprio home office ficou desprovido de um suporte humano que poderia ser a família. E ao contrário disso também, a família ficou bagunçada, porque o home office entrou dentro de casa e disse, não, olha, agora você não pode falar, agora você não pode gritar. Eu estou aqui com os meus cachorros tudo ali, quietos. Como é que eu digo para eles? Não, não lata com ninguém. Eu não tenho como fazer isso, entendeu? Mas eu fico tenso aqui, porque eu digo assim, se eles começarem a latir, como é que vai ser essa entrevista aqui? Como é que vai acontecer? Então, tudo isso, eu acho que faz com que a gente tenha um nível de estresse muito alto, de preocupação muito alta, de certeza muito alta, de questionamento muito alto, e ficamos nos perguntando quando vai passar, quando vai acabar. Talvez um dia a gente tenha até saudade de tudo isso, mas por enquanto, o que a gente quer mesmo é que acabe, para a gente não se frustrar ainda mais e para que a gente tenha um pouco mais de diferenças, que a gente possa encontrar-se com outros, discutir com outros, ver a cara feia do outro e assim por diante. Padre, o senhor falou desses pilares, né? Como, por exemplo, normalmente era a família um pilar para nos ajudar a lidar e até, em alguns momentos, esquecer as frustrações de outras áreas da vida. A religião normalmente também é. O senhor, enquanto reitor aí do santuário, também percebeu que essa mudança na rotina da fé das pessoas também proporcionou nesse cenário de mais tristeza, de mais solidão, de mais insatisfação? Olha, no ponto de vista da religião, eu acho que houve uma coisa interessantíssima. Eu acho que as pessoas nunca se tornaram tão religiosas quanto nesse período. E não só religiosas no sentido da participação de uma religião, mas religiosas no sentido de vivência de uma espiritualidade. Eu acho que esse tempo favoreceu muito a pessoa se conectar com o divino, com o transcendente. Porque muitas vezes foi tudo o que sobrou para a pessoa e era tudo o que a pessoa necessitava. Esta é uma coisa. A segunda coisa é que a espiritualidade e a religião, de certo modo, ela consegue trazer um alento para as pessoas. Consegue fazer com que estas pessoas, muitas vezes entristecidas, incertas, com medo enorme da morte, da doença, da vida, do tratamento e etc. A religião consegue trazer para esta pessoa um repouso. Eu encontrei tantas vezes na vida as pessoas dizerem o único momento de sossego que eu tinha na minha vida era quando eu sentava na minha poltrona e participava da celebração da Eucaristia. Puxa vida, ainda bem que tinha a Eucaristia na televisão. Ou então, gente que vai ao santuário, por exemplo, participar da Santa Missa, termina a missa e ela diz puxa vida, eu não gostaria de sair daqui agora. Por mim, eu ficaria aqui um tempão. Então, acho que a vida religiosa, especialmente a prática da espiritualidade, ajuda muito a pessoa a enfrentar todos esses processos. Embora, aqui vai uma coisa que precisa ser ressaltada, isso também pode causar uma profundíssima frustração, por exemplo, diante de uma confiança extrema, diante de uma doença e a chegada da morte. Confiei, confiei, acreditei, acreditei, rezei, rezei. Meu ento querido morreu. Então, eu me frustro numa profundidade que eu não sei, muitas vezes, lidar com isso. E, às vezes, essa frustração chega a um rompimento entre eu e o transcendente, entre eu e o religioso. E isso também a gente precisa levar em consideração. Bem, a pandemia, como a gente pôde ver na fala de vocês, acabou sendo uma vilã nesse cenário, nem tantos outros, mas nesse cenário da frustração também. Agora, Graça, tem algo que chama atenção já há muito tempo. Quando a gente fala nesse sentimento de decepção, de insatisfação com a própria vida das pessoas, que é a tecnologia, as redes sociais. Vocês têm feito esse monitoramento também, percebido que as redes cada vez mais levam pessoas a esse estado de frustração? Eu acho que tem vários aspectos aí nisso. Eu acho que daria até um outro programa, a parte que ia falar só sobre a questão das redes e das mídias sociais. A gente tem que entender que toda essa tecnologia, como acho que tudo na vida, a gente pode ver aspectos muito positivos, alguns não tão positivos e danosos. Mas tem essa questão da tecnologia trazendo esse imediatismo. Tem a questão de que eu estou conectado o tempo todo com todas as pessoas, mas ao mesmo tempo eu também fico muito solitário nessa conectividade. Porque eu posso, enfim, eu posso ficar com expectativas que as pessoas, por exemplo, ao colocar uma foto, ao colocar algum comentário, que as pessoas façam comentários, me tragam essa satisfação. Então, é o que as pessoas falam, buscando likes. Então, as pessoas, elas podem ficar um pouco reféns disso, reféns dessa exposição e buscar nesse meio uma gratificação muitas vezes para questões onde ela não está satisfeita na vida pessoal dela. Agora, a grande questão é como é que você utiliza isso. Então, como eu falei, eu acho que existe, não tem como negar o quanto tem de positividade. imagina se a gente estivesse nessa pandemia sem a tecnologia, como, por exemplo, essa possibilidade de nós estarmos fazendo esse debate, cada um, eu acho que, em uma cidade. Então, isso, de uma certa maneira, foi um grande avanço, a pandemia trouxe um grande avanço na medida em que as pessoas, elas ampliaram a possibilidade de trabalhar, enfim, de se conectar. e eu, por exemplo, no meu trabalho, a possibilidade de continuar atendendo e lidar com as dificuldades dos pacientes, mesmo à distância. Então, você tem coisas muito positivas, né? A questão é como você dosa isso. Então, a gente vê, e acho que tem uma grande preocupação, principalmente por parte dos pais, como é que é isso, né? Então, a gente fala o tempo todo, não expõe tanto os seus filhos, né? Não deixa eles tão expostos a tecnologias, as mídias sociais. E você tem uma grande parte aí do ano passado, acho que algumas escolas retomaram algumas parcialmente, presencialmente, no final do ano, esse ano. Mas você teve uma grande parte dos estudantes só lidando com tecnologia, né? Então, eles ficaram muito mais imersos. Então, acho que a questão é como é que você lida, né? Qual é a qualidade que você coloca nesse momento de lidar com a tecnologia, né? E só voltando um pouco, acho que o padre falou, em relação a essa questão de você ter momentos, né? Então, a gente agora, né? Enfim, as pessoas que estão muito restritas dentro de casa ou pelo home office, enfim, elas ficam muito restritas e elas não têm essa possibilidade de fazer aquilo que a gente fazia, por exemplo, quando você está trabalhando presencialmente. Você sai na hora do almoço, você vai almoçar com os colegas, você faz um happy hour no final da tarde, né? São o que eu chamo de algumas bolhas, né? Algumas bolhas de descanso que você pode colocar no seu dia a dia. Como é que você faz isso agora? Acho que agora é essa ideia de você também colocar bolhas, né? Dentro da possibilidade, né? De você colocar coisas que você pode fazer mesmo dentro de casa que não necessariamente sejam ligadas à tecnologia. Então, eu tenho pacientes que foram, que fizeram, por exemplo, curso de marcenaria, né? Jardinagem, pessoas que acabaram... Eu tenho sempre uma grande questão, né? Eu acho que lá no começo, principalmente da pandemia, né? Meus colegas, nossos psicólogos, falamos aí várias coisas que as pessoas podiam fazer para lidar com esse momento, né? Então, tem aquela lista enorme, né? Então, olha só, você vai fazer exercício físico, você tem lá o seu tempo de trabalho, mas você faz exercício físico, você pode começar a meditar, né? Você pode, enfim, começar a desenvolver a arte, né? Para cozinhar. Então, assim, eu tenho muita preocupação de as pessoas acharem, então, para eu ficar bem, eu tenho que fazer tudo isso. Não necessariamente, porque, por exemplo, né? Pessoas que nunca fizeram atividade física, elas podem iniciar ali por conta própria e se lesionarem. Então, acho que assim, é só um cuidado. Eu acho que a pessoa pode e deve ver dentro do que ela, né? Enfim, do repertório dela, do que ela gosta ou do que ela gostaria de ter. Então, por exemplo, ter um hobby, né? E se a pessoa gostar, acho que tem a tecnologia também traz isso, essa possibilidade, então, de iniciar a prática de meditação que a gente sabe hoje em dia e por vários estudos o quanto isso ajuda a lidar com momentos de ansiedade, usar técnicos de respiração, a religiosidade, sim, eu acho que é muito, muito importante, né? Para as pessoas que trazem isso já no seu, né? na sua vida, já tem isso na sua vida ou até, como o padre falou, procurar buscar, né? Procurar iniciar essa prática de uma maneira mais intensa, né? Então, acho que existem algumas maneiras de lidar, mas com certeza, né? A gente tem que saber dosar, né? Então, acho que nem é tão negativo, mas a tecnologia, ela pode também trazer muitos benefícios nesse momento. E agora eu queria falar com o padre Pedro Cunha, justamente ainda nesse sentido de como é que as redes sociais agem nisso que a gente está falando. Padre, a gente tem, por exemplo, o Instagram, que é uma das redes sociais mais usadas, com mais engajamento hoje em dia, com mais de um bilhão de usuários, mas que foi eleita por um estudo britânico a rede social mais tóxica para a saúde mental das pessoas há alguns anos. Isso justamente por causa daquele sentido de comparação, né? De, por exemplo, ver um amigo viajando, comprando, indo em algum lugar onde eu não posso ir e isso causar frustração. Como é que o senhor encara essa relação entre o lado positivo e negativo da tecnologia nesse momento? Primeira coisa, quem assistiu o bloco anterior escutou a nossa colega falar eu quero grifar tudo o que ela disse. Então, não vou repetir. Concordo em grau, gênero e número. com referência às redes sociais, eu acho que se não fosse elas, não só as redes sociais, veja bem, vamos falar de tecnologia, na qual as redes sociais também estão inseridas. Se não fosse a tecnologia, eu não sei se nós teríamos condições de ter atravessado a pandemia como nós estamos atravessando. Eu não sei o que seria de nós. eu não sei o que seria de uma pessoa presa dentro de uma casa, sem poder sair para nada e, por exemplo, sem informação. Entendeu? Então, a tecnologia e neste caso, inclusive, as redes sociais nos trouxe condições de nós continuarmos existindo no mundo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não utilizavam smartphone. usavam um telefonezinho qualquer para poder falar com alguém e pronto. Vem a pandemia e essa pessoa praticamente entrou numa crise profunda de depressão porque ela estava sozinha dentro de casa, nem filhos, nem netos e nem ninguém podia aparecer e o que ia ser dela. E aí, o irmão vai dar a ela um smartphone daqueles de velho, sabe? E ensina a ela como usar. a vida dela se transformou. Por quê? Porque ela pôde conversar com os filhos, com os netos, com as amigas, ela aprendeu a fotografar e fotografava tudo e fazia... Ora, veja que benefício. Agora, os malefícios que existem, existem, não têm a ver com a rede, com a internet ou com a tecnologia. Tem a ver com o ser humano mal acabado, mal encaminhado. Porque quando uma pessoa posta uma foto sua lá e o infeliz vem e desce o cacete ali naquela foto, qual é o problema? É a rede social? Não. O que a rede social tem a ver com isso? O problema é que aquele infeliz está do mal consigo mesmo e vomita ali na rede social aquilo que está acontecendo com ele. Então, tem a impressão que as redes sociais ampliam as realidades humanas, sejam elas positivas, sejam elas negativamente. Mas, eu sou apaixonado por tecnologia. Você veja, eu coordeno o Núcleo de Educação à Distância do Unifatéia. Se não fosse a educação à distância, e se não fosse a tecnologia, nós estaríamos com quase 2 mil alunos hoje parados, sem condição de estudo, sem poder levar adiante a sua formação. Nós, em menos de 24 horas, fizemos uma transição de 100% do presencial para o tecnológico. Isso, graças a quem? Graças à tecnologia. Então, eu acho que a grande questão aí é quem sou eu, o que eu penso, e como é que eu me manifesto aonde eu estiver, mas especialmente nas redes sociais, diante do que eu penso, do que eu sinto. O que eu digo é sempre o seguinte, as redes sociais ampliam, mas elas protegem também. Por quê? Porque você vai lá e faz um comentário de uma pessoa que você nunca viu, de uma pessoa que talvez você nunca vá ver, mas se você estivesse na frente dessa pessoa, você não teria coragem de dizer o que você escreveu naquela rede social. Então, isso também eu acho que a rede social, ela amplia essa covardia que o ser humano tem de poder atacar quem não pode se defender muitas vezes, por exemplo. Bem, se o problema está mais no ser humano, no indivíduo, do que na ferramenta, eu acho que agora a gente pode trazer para quem está em casa algumas orientações de como lidar, então, com esse sentimento e como evitá-lo na medida do possível. Graça, esse, por exemplo, pode ser um trabalho que a gente já deve começar na primeira infância com os nossos filhos, com as nossas crianças? Sim, com certeza, eu acho que os pais eles são grandes, digamos aí, os grandes formadores aí, eles são o que a gente chama de ambiente, então, o ambiente, ele precisa ser acolhedor para que essa criança ela possa se desenvolver em toda a sua potencialidade. O ambiente, então, no primeiro momento, aí a família, os pais, ele vai se ampliando depois para a escola, enfim, depois para a rede de amigos e por aí vai, né? Então, esses primeiros momentos, né? Onde a criança, né? Ela precisa se assegurar de que ela pode fazer coisas, né? E que, enfim, ela pode ter um efeito positivo naquele plano que ela vai desenvolver e mesmo o contrário, quando ela não consegue, ela faz lá um plano, enfim, que seja uma leção de casa que não dá muito certo no trabalho escolar, mas que esse ambiente, no caso, os pais, eles também possam ajudar essa criança, né? A passar por isso. Por quê? Porque nada, não vai ajudar em nada se esses pais vierem de uma maneira muito agressiva, muito crítica, né? Agressiva no sentido de crítico, não necessariamente físico, né? mas com palavras aí que acabam não incentivando, né? Então, acho que os pais, eles podem ficar ali em volta, né? Eu costumo dizer que a criança, a gente pode entender como essas massinhas de modelar, né? Então, se você faz, se você aperta demais essa massinha, ela vai escorregar do seu dedo. Se você abre demais a mão, ela também escorrega. Então, acho que o papel dos pais é ir moldando, né? de uma certa maneira, é se colocar ali em volta, né? Para segurar que esse ambiente seja extremamente acolhedor e positivo, né? Então, isso começa aí dentro da, enfim, da família, né? Nos primeiros anos e eu acho que a gente também está falando aí das frustrações, enfim, também como forma negativa, claro, ele é um sentimento, ele causa um sentimento negativo, mas a gente também pode, faz parte do ser humano e acho que a gente precisa aprender com os nossos erros também. De uma certa maneira, tudo que nós vamos passando, seja positivo ou negativo, a gente vai colocando um pouco aí no nosso histórico, né? Então, quando eu for passar por uma situação nova, a gente está dizendo as situações que causam aí um certo temor, são situações novas. Se eu vou passar por algo novo, o que meu cérebro vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é como se ele fosse fazer um escaneamento. Será que eu já passei por algo semelhante a isso? E se eu passei, qual foi? O que eu posso tirar do que eu já passei para usar nessa situação nova que eu estou lidando? Então, são coisas que a gente vai, enfim, durante o nosso desenvolvimento, nós vamos trazendo isso no nosso histórico. Então, acho que é importante também entender que muitas vezes de situações muito difíceis também tem o aprendizado e aí, como eu falei lá no começo, você vai criando a sua resiliência. A psicologia, ela tirou esse termo aí da física, resiliência é aquela capacidade de um corpo de suportar uma carga e voltar ao seu estado. Então, para o ser humano é isso. O quanto que eu consigo suportar? E isso pode ser ampliado justamente por situações diversas que eu vou lidando na minha vida, sejam elas boas, ruins, enfim, e eu vou ampliando essa minha capacidade de resiliência com as situações. Padre, falei com a graça sobre esses cuidados com as crianças. O senhor também acha que é uma etapa onde a gente pode começar esse trabalho? Aquele pequeno não que a gente dá para os nossos filhos, aquele tempo que a gente pede de paciência para eles, vai ajudar eles a lidarem melhor com essas situações que são inevitáveis como a gente conversou? É indispensável. Nós estamos numa crise violenta hoje, familiar e educativa, justamente por conta da permissividade. Então, se uma criança pode tudo, como é que ela aprende? Todo mundo acha lindo o rio. Ah, o rio que faz curva, o rio que tem águas bonitas, etc. Ninguém fala das margens, porque é justamente as margens que dão ao rio é o formato que ele tem. Se não houvesse margens, não haveriam rios. Então, se não existe nãos, se não existe contenções na vida de uma criança, ela não tem condições de viver uma vida do nada. E hoje, o que é que eu percebo? Muitas vezes, que muitos pais realmente não querem em nenhum momento trazer nenhum tipo de frustração para os seus filhos. Querem protegê-los disso. Só que isto é um equívoco, isto é um erro. A criança precisa aprender que ela não pode tudo, que ela não consegue tudo e que faz parte da vida. As limitações fazem parte da vida. O carrinho que ele quer, a bonequinha que ela quer, o vestido, a roupa, a camisa, o sapato, etc. que quer, não é possível nesse momento e precisa explicar, porque isso aqui custa tanto, isso aqui tanto e o papai e a mamãe não têm. Ah, vai ficar frustradinho porque não tem a boneca e qual é o problema disso? Entendeu? A pessoa precisa saber que nem tudo na vida ela terá. E se não aprende isso de criança, vai aprender isso quando? Talvez nunca aprenda, né? E aí, se aprender, vai ter um custo muito maior. O que eu acho é que, ao provocar a frustração na criança, é importantíssimo que o pai explique, que a mãe explique, que dê o contexto, que dê o motivo, que dê a razão. Pra quê? Para que a criança tenha a compreensão do caminho e a compreensão daquele instante que está acontecendo aquela frustração propriamente dita. Padre, e graça, infelizmente, o nosso programa começa a chegar ao fim. Então, antes da gente terminar, eu queria pedir algumas considerações finais de vocês. Começando, então, pelo padre que já estava com a palavra e fazendo, então, adicionando algo a essa fala do senhor. É possível, como a Graça estava falando antes pra gente, ressignificar essas frustrações, essas insatisfações, tirar algum aprendizado, uma lição positiva disso pra levar pra vida? É possível sempre. Sempre, sempre. Se a gente consegue, aí é outros 500. Porque, como a Graça falou, muitas vezes o ambiente, a situação, a circunstância não nos favorece. Mas que é possível a gente transformar situações frustrantes em situações de superação e crescimento sem dúvidas. Graça, queria, então, que você também fizesse suas considerações finais. E aproveitando também pra pedir pra você deixar um alerta e uma informação pra quem está em casa de em qual momento uma frustração vira ali um sinal de alerta pra essa pessoa procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica. bem, eu acho que a frustração como a gente tem colocado durante o programa, ela faz parte do ser humano. Acho que todos nós em algum momento nós vamos passar por situações de frustração, né? O que a gente vai fazer com isso, né? Essa é a diferença. Então, se eu estou, por exemplo, a gente tem frustrações que são extremamente corriqueiras, né? Que causam aí digamos um sentimento ruim, como por exemplo você está numa fila do mercado e essa fila não anda e você está atrasado para um compromisso, mas você tem situações que são um pouco mais complexas, né? Você pode estar lá num trabalho e você, no seu trabalho, você começa a colocar algumas metas de alcançar e você não consegue alcançar essas metas, né? E você começa a ficar exposto durante muito tempo. Isso começa a afetar, então, a sua capacidade de autorealização, de satisfação. Se isso se estende por um tempo muito grande, é possível que essa pessoa sim, ela venha desenvolver até um quadro de uma depressão, por exemplo, né? Justamente por estar o tempo todo muito voltada para esses sentimentos muito difíceis de lidar, né? Isso acaba impactando. E eu acho que talvez aí, quando a gente vê que esse impacto tenha uma quebra na o que a gente chama de funcionalidade, ou seja, essa pessoa não consegue mais realizar as coisas de maneira como ela vinha fazendo antes. Ela tem uma perda de energia, né? Ela começa, por exemplo, a ter faltas no trabalho, né? A discutir com as pessoas até uma irritação, até uma agressividade, ou até utilizar, como eu falei antes, né? Poder vir a utilizar algumas, álcool, por exemplo, até coisas mais graves, né? Como drogas ilícitas, para aliviar esse sentimento. Acho que essa é a hora, realmente, a pessoa precisa procurar uma ajuda, né? A gente está vendo que ela não consegue mais lidar com essa situação sozinha. Ou seja, é possível tirar lições, aprendizados, mas também é necessário estar sempre atento a isso. E olha, o programa de hoje, infelizmente, está acabando, mas eu quero agradecer imensamente aqui ao padre Pedro Cunha, reitor do Santuário Nossa Senhora de Santa Cabeça, em Cachoeira Paulista, e também apresentador do programa Coração Restaurado, exibido todas as quintas-feiras aqui na TV Aparecida. Obrigado, padre. E também agradeço a Graça Maria Ramos de Oliveira, psicóloga, supervisora do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia da Universidade de São Paulo. Ela ainda atua junto ao projeto de esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do Hospital da USP. Muito obrigado, Graça, e até a próxima.